Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Yeah! Vamos começar a construir! Que barulheira é essa? Ah! Olá, Sr. Vanderbuss! Nós vamos construir uma casa na árvore! Vai ser nosso clubinho! Um clube? Que besteira! Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado! Vocês nunca conseguiriam fazer isso! Eu acho que conseguimos, Sr. Vanderbuss! Você vai ver! Agora, temos que ter certeza que todas as pranchas têm o tamanho certo! Hum! Eu não acho que tesouras vão ser fortes o suficiente! Morpho! Morph em uma serra! Morpho! 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 Agora, vamos juntar elas! Morpho! Awww! Olha esses amadores, Latina! Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso. Morpho! Morph em um martelo! Isso não parece nada com uma casa na árvore. Ela nem sequer tem um pé. Até que não ficou tão ruim. Eu acho. E agora, vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade. Morpho! Morph em um... Guindaste! Ah! Guindaste! Guindaste! Uhul! Ora, ora. Olha só isso, latida. Até que ficou uma casa na árvore decente. Pare! Qual é a senha? Oh! Morpho não sabe! A senha é Morpho. Morpho! Morpho! Ui! Êêêê! Essa é a casa na árvore mais bonita... que eu vi na minha vida. Vamos, Morpho! Vamos pegar a April e o Troy... E vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho. E vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho. Errado! Essa é a senha do seu clube. Se você não sabe a senha do meu clube... Então... Bom... Bom... Você não pode entrar. Bom... Então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama... Ao invés de fazer uma festa no clubinho. Oi, Latida! Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso... Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss! Que ótimo! Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Ah! Que calor! Beleza! Estamos indo pra praia! Pets mágicos! Cuidem bem da loja enquanto estivermos fora! Tchau, tchau, pessoal! Certo! Vamos agir, Jorn! Já experimentou isso, Stein! É muito bom! Olá, olá, senhora! O calor está lhe incomodando? Sim, terrivelmente! Que gentileza a sua pergunta! Atire, Jorn! Muito melhor agora, não é? O último a chegar na água é um pepino! De onde é que saiu esse gelo? Não precisa agradecer! Divirta-se! Não se preocupe, papai! Nós vamos pegar eles! Morpho! Morphe agora em um leão gigante! Morpho! Morpho! E agora, para terminar... Ah não! Morpho! Não se preocupe, Morpho! Eu vou tirar você daí! Eles pegaram o Morpho também? Papai, você está livre! Sim! Ainda bem que o sol está bem quente hoje! Tá bom! Vamos tirar o Morpho desse gelo! E aí! Agora Morpho em um caminhão monstro! Mas com espinhos nas rodas para não perder a aderência com o gelo! E que tal isso? Morpho em um caminhão monstro! Ah não! Quer um sorvete? Dizem que existe um monstro escondido na floresta! Primeiro você ouve um rosnado! Depois vê a sombra assustadora! E então... O monstro aparece! E ele... Pega você! Ah, April! Você conta histórias assustadoras muito bem! Essa história não pode ser verdade! Monstros não existem! É sim verdade! A própria Sara me contou! Ah é? E como a Sara sabe que... Ah! Todos quietos! Vocês ouviram isso? É um monstro assustador! Claro que não! Isso deve ser o vento! Ou... Algo assim! Hum! Se você tem tanta certeza, por que não vai dar uma olhada? Hum? Tudo bem! Eu não tenho medo! O barulho parece ter vindo dessa direção! Certo! Ali! Nos arbustos! Você vai dar uma olhada? Ah! Tá bem! Ah! Não é um monstro, pelo jeito! É só um coelho! Ufa! Eu já sabia! Eu só tava querendo assustar vocês! Claro! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador! Oh! Vocês viram aquela sombra? Deve ter sido outro coelho! Certo! Eu acho que não existe coelhos tão grandes! De novo? Por que eu? Você disse que era só o vento, certo? Prove! A sombra foi pra lá! Você consegue, Troy? Ah! Tudo bem! Vamos lá! Eu não vejo nenhum monstro! Nem eu! Mas ainda não sabemos de onde veio aquele barulho assustador! Vamos admita! Monstros não existem! Ah! Troy! Atrás de você! Eu já disse! Monstros não existem! Ah! Ah! É verdade! Corram! Orphal! Orphal! Você não é Orphal! Espere! Você quer dizer que o Orphal é um monstro? Então não existe um monstro de verdade? Ah! Esse Orphal! É tão malvado! Hum! Vamos ver se ele gosta de ser assustado! Orphal! 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 Ah, não! A decoração da árvore foi roubada E o pior de tudo é que o policial Peter Parry está de férias Não estou na minha cidade Sim, senhor! Eu acho que eu e o Morpho podemos ajudar Morpho! Morph em um cachorro policial! Não na minha cidade Ah, aqui! Deve ser uma pista Hum... 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 Vizinho Vanderbuss, deixa eu perguntar Foi você quem pegou a decoração que está na árvore da praça? Eu que não peguei aquela decoração estúpida Mas eu parabenizo quem pegou Porque eu odeio o Natal O Natal são para os emocionalmente fracos A pista nos trouxe até vocês! Foram vocês que roubaram a decoração da praça Confessem seus bandidos Sim, nós estávamos na praça da cidade Mas não roubamos decoração alguma Ah não, porque dessa vez nós roubamos algo muito mais valioso Então agora nós somos os bandidos de neve Hmm, onde será que pode estar? Olha, Morpho, está com um pirata Eeeh Sumiu, sumiu! Ele está no ônibus Hmm, Morpho, Morpho em um carro de polícia Eeeh Hmm Ah, aham Eu odeio o Natal Ele é tão clichê Hmm, na verdade, pirata Maurício Eu... O que foi? Desembucha! Eu pensei que como era Natal e tudo mais Eu lhe comprei isso Ah, que diz melhor pirata, chefe Ei, aquilo não é a decoração Eu não sei o que dizer Eu nunca tinha ganho um presente de Natal antes Feliz Natal, pirata Maurício Feliz Natal, pirata Phil Ah não, o pássaro roubou o presente de Natal do pirata Morpho Morpho em um helicóptero de polícia Eeeh 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 Olha, Morpho A pomba também pegou a decoração da árvore e deixou no ninho Ah, pássaro muito mal Não é culpa dela Ela é uma pomba Elas são atraídas por coisas muito brilhantes Oh Pomba triste Oh Hmm Espera Eu tive uma ideia Se as pombas gostam de coisas brilhantes Ela pode viver em uma árvore de Natal Você ouviu isso, Morpho? Oh O que houve, April? O monstro gigante roubou uma das minhas maçãs Ele foi pra aquele lado Nossa Isso parece assustador Morpho Morpho e Lorbo em um robô Ei O que é isso? Mila Morpho O monstro acabou de roubar minha loja Ele foi pra aquele lado? Nós estamos no caso Ei De onde veio esse dinheiro Vamos lá ver como que as minhas galinhas estão Eu tô saindo daqui Mila, Morpho Mila, Morpho O monstro gigante acabou de roubar meus ovos Oh O que que eu vou fazer? Oh Oh Ei Esse dinheiro já estava aqui antes? Oh Não 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 estava Ip-quiru Dinheirinho na mão Eu acho que o monstro deixou isso Talvez ele não estivesse roubando nada Olha, Morpho Um rastro Por que você acha que ele precisava de todas essas compras? Morpho não sabe Ah Olha Pra fazer um bolo de aniversário E aí E aí E aí E aí Uau! Morpho! 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 É Páscoa! Vamos procurar os ovos! Êêê! Não encontramos nenhum ovo! Olha lá, Morpho! Não chegue muito perto, Mila! É um ovo de crocodilo! Eita! Eu sinto muito, Morpho! Eu não sei onde mais procurar os ovos! Ah, Kenneth! Preciso falar com você! Eu prendi um coelho por jogar lixo no chão! Ele tava espalhando ovos pela cidade inteira! Mas agora, eu nem sei o que ele come! Bom, acho que algumas cenouras resolvem! Vamos lá ver, Morpho! É o coelhinho da Páscoa! Policial! Você prendeu o coelhinho da Páscoa! Você precisa soltá-lo agora mesmo! Não posso, Mila! Esse é o coelho mais porcalhão que eu já vi! Ele tá espalhando lixo por toda a cidade! E isso é um crime! Mas... Ei! Coelhinho me deu a mochila! Você quer que a gente esconda esse ovo de Páscoa pra você porque você está preso? Pode contar com a gente! Morph em um helicóptero agora mesmo, Morpho! 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 Hã? Mais ovos? Parada aí, Mila! Estou muito decepcionado com vocês dois! Estão jogando lixo por toda a cidade! E vocês sabem que isso é um crime! Mas nós não estamos jogando lixo! Esses são os ovos de Páscoa! Eles não vão ficar por aí porque todas as crianças da cidade estão procurando por eles! Abra o ovo! Ah, isso... até que é legal! Eu posso ganhar mais um? Mas primeiro você vai ter que procurar! Me desculpa por ter te prendido, Coelhinho da Páscoa! Eu não sabia que você estava deixando ovos mágicos pra todo mundo! Hã? Uau! Chocolate! Pronta para brincar de doces ou travessuras com a gente, Emimi? Vamos começar com o nosso vizinho, Vanderbuss! O que é? Doces ou travessuras? Bem, se vocês quiserem doces, vão ter que me mostrar seus melhores truques! Só isso! Só isso! Boa sorte no ano que vem! Hã? É... Eu acho que a próxima casa pode ser que seja bem melhor! Na verdade, aquele truque foi muito legal! Vocês vão me ajudar a arruinar o Halloween! O que é? Não são as doces! O que está acontecendo aqui? O quê? Volte aqui, seu... Seu ladrão! Devolva nossos doces! Esses não são os morcegos que você criou, Emimi? Não se preocupe! Nós vamos pegá-los e você vai transformá-los de volta! Morpho, morfe agora mesmo em um avião! Agora, pegue a Emimi para alcançarmos os morcegos! Rápido! Volte aqui! Não vou deixar você apagar todas as lanternas da cidade! É uma abóbora! Morpho, morfe em um tigre e vamos atrás dela! Mas que lanterna legal! Vai ficar linda junto com as outras! Agora só falta encontrar o esqueleto! Morphe agora em um helicóptero! Ah, lá está ele, Morpho! Muito bem, Emimi Mas eu não entendo por que será que eles estavam agindo desse jeito Porque fui eu que mandei Foi muito divertido De agora em diante, eu vou arruinar o Halloween todos os anos Ah, pra que tanta crueldade? Daí, daí! O que você vai fazer para me impedir? Arpão! Arpão! Ei, crianças! Cuidado pra não acertar os outros! Ah, desculpe, policial Freeze Ei! Vamos brincar de guerra na água! Mas temos que ter cuidado Vamos lá! Três Dois Um Já! Olha, o Orpho morfou! Morpho, morfe um elefante agora! Ei, cuidado! Cuidado! Parei já com isso! Olhem a bagunça que vocês fizeram! Vocês vão colocar tudo de volta no lugar! E eu não quero mais ver ninguém morfando na minha praia! Sim, policial Freeze! Conseguimos! Conseguimos! Quê? Não na minha praia, piratas! Eu tô todo molhado de novo! Ah, não! Nós não podemos parar os piratas sem os poderes do Morpho e do Orpho e agora! Ah, eu retiro o que eu disse! Vocês podem morfar de novo para impedir os piratas! Sim, vamos! Vamos! Vou acertar vocês com o canhão de água! Morpho e Orpho, morfem agora em um elefante e um caminhão de bombeiros! Vocês conseguiram, Morpho e Orpho! Uuuh! 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 Teremos que tomar muito cuidado com isso! Essa é minha grande caixa de monstros assustadores! Uuuh! 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 Não, Marshall! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Morpho quer brincar! Morpho quer brincar! Morpho, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morpho, eu acho você muito fofo! Não é legal assustar as pessoas, monstro! Morpho! Ah, socorro! Morpho! Morpho, de volta pra você mesmo! Morpho não é um monstro real! Hã? Morpho! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morpho não é um monstro de verdade! Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito! Ei, os monstros estão com medo do Morpho Você é mais assustador que monstros Não precisam ter medo do Morpho Ele é meu amigo e na verdade ele é muito fofo e carinhoso Aqui faz carinho nele Mas não é legal ser assustado Não é monstros Viu só? Vocês não devem assustar os outros Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morpho Eu tenho medo de médico O monstro não tem medo do médico Você também não precisa ter Eu tenho medo de andar de bicicleta O monstro vai te ajudar a não ter medo Morpho Eu tenho medo de escuro Morpho, medo também Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo Oi, eu sou a Mila E esse é o meu pet mágico Morpho E ele pode morfar em tudo que eu quiser Olha o meu skate Que legal, Troy Eu tô preso Morpho, ajuda Troy Sim, mas como? Ah, já sei Você pode morfar em um helicóptero Assim você não vai ficar preso nas plantas também Ufa, obrigado Morpho Oh, temos que ir pra escola, Morpho Nossa turma vai fazer um passeio hoje Eu vou te contar tudo quando a gente voltar Tá bem? Tá bem Tchau, Mila Morpho, você pode me ajudar? Xim, xim Eu tava consertando esse buraco aqui na rua E aí o carro do pintor apareceu aí dentro Eu tava dirigindo e de repente Simplesmente o meu volante sumiu E o carro veio parar nesse buraco E agora eu não consigo sair daqui Ah, não Morpho, ajuda Agora não caia mais no buraco, tá? É... Morpho Morpho, vou ajudando O volante do meu avião também sumiu Onde será que foi parar? Morpho, ajuda você a encontrar Morpho? Morpho! 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 Ah, não Os bandidos! Os bandidos! Nós não somos só os bandidos Somos os bandidos dos volantes! Ah, não Sem o volante eu não posso virar E vamos acabar batendo na árvore Eu não quero ficar preso em plantas de novo Morpho! Oh, não Morpho, ajuda! Não, Morpho! Os bandidos roubaram nosso volante Nós precisamos de ajuda Ah! Tá bom Isso não tá mais funcionando Você me ajudou de novo, Morpho! Ah! Você ajudou outras pessoas hoje também, Morpho? Morpho, ajudou! Morpho, senti muito! Tudo bem, Morpho! Eles são muito fofinhos! E você encontrou o volante do meu avião! Que ótimo! Pintor, está bem? Tava um pouco frio lá em cima Mas eu nunca tinha visto a cidade de lá Fiquei muito inspirado Para fazer minha próxima pintura Eu tô muito cansada, Morpho! Morpho também! Você me ajuda a subir na nossa cama, Morpho? Obrigado, Morpho! Morpho, bom ajudante! Hihihihi! Oi, mecânico Joey! O que tá acontecendo aqui? Eu tava dirigindo esse caminhão Quando de repente Ele simplesmente parou Morpho! Morpho agora em uma escavadeira! Morpho agora em uma escavadeira! Começamos com a cola mais vergajosa do mundo Que roubamos do Professor Rachid! Bandidos da lama! Quero dizer... Bandidos demolidores! Não somos mais os bandidos demolidores! Agora... Somos os bandidos da cola! Agora que temos a cola mais vergajosa do mundo Podemos colar a máquina de lama E usá-la como uma máquina de cola Para colar a cidade inteira! Alegir! Alegir! O que é isso? Não na minha cidade! Parem aí, bandidos! Tubos de ensaio rolantes! Parece que você também foi colado! Isto é um antídoto! Ele faz com que a cola mais pegajosa deixe de colar! Eba! Eu tenho mais disso no meu laboratório! Mas não tenho como levá-lo para toda a cidade! Ah! Eu já sei! O Morpho pode morfar em um caminhão de bombeiros e jogar um antídoto em tudo que está colado pela cidade inteira! Parece que estamos prontos! Vamos resolver esta meleca! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! O que é isso? Olha! Os bandidos da cola! Ah, não! Ah, parece que a máquina de cola foi montada com a cola mais pegajosa do mundo! Ela vai cair aos pedaços se jogarmos o antídoto! Obrigado, Morpho, Mila e Professor Rachid! Agora, eu vou levar esses dois bandidos para a delegacia! Olá! Hoje, eu e o Morpho vamos te mostrar as diferentes cores! Existem várias cores! Estas são vermelho, amarelo, azul, verde, laranja e rosa! Morpho! Morphe agora em um pincel! Agora, vamos pintar animais que tenham essas cores aqui! Vermelho é a cor do... Caranguejo! E da joaninha! E o amarelo é a cor do... Pintinho! Ou de um leopardo feroz! E um animal azul... A baleia! E existem borboletas azuis! Morpho gosta de borboleta! As tartarugas são verdes! E os sapos também! O peixinho dourado é laranja! E o tigre tem pelo laranja! E um animal, que seja da cor rosa, é o flamingo! E também é a cor do axolote! Nossa! Você é um ótimo pintor, Morpho! Charveti! Vocês são tão rápidos! Vamos apostar! Sim! Corrida! O primeiro a chegar à escola vence! Em suas marcas, preparar já! Morpho é o vencedor! Isso é incrível! Eu posso participar? Mas é claro! Certo, Orpho? Sim! Agora vamos apostar até a construção! Vamos lá! Eu acho que você ficaria muito mais veloz com... Um motor de foguete! Você venceu, Orpho! Agora podemos ir... Para o hospital! Boa ideia! Vamos lá! Morpho! Morpho e pernas para pular! E Morpho venceu de novo! Agora vamos... Ah! Para o topo da montanha! Preparar... Já! 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 Morpho! Morpho! Morpho asas para a gente voar! Isso a gente pode voar sobre a ponte! Orpho! Morpho hélices de helicóptero! Ah! 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 Alto! Alto! Vencemos, Orpho! Ei! Olha! É o papai! Vamos apostar uma última corrida até ele! Sim! Em suas marcas, preparar... Já! Morpho! Agora morfe em um trenó com motores! Uau! Orpho! Morpho em um... Ah! Algo como eles! Uau! Morpho em uma bola de basquete! Morpho em uma bola de basquete! Está bem, April! Vamos jogar! Nós queremos jogar basquetebol também! Hum! Está bem! Nós pegamos a bola primeiro! Porque nós somos grandes! Ei, você não pode mexer no meu chapéu E não pode caminhar com a bola Isso é contra as regras Bom, nós somos piratas Não gostamos de jogar com as regras Hum, tá bem Mas vocês não preferem brincar com a nossa bola? A de vocês pode ficar suja Sim, faz sentido Muito boa, Phil Perto, mas não perto o suficiente Você a deixou passar Não é culpa minha que a bola estava como gelatina Dois pontos pra gente Hein? 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 Tem algo muito errado com essa bola Eu acho que eu morfo o Pirata Maurício O quê? Mas se contra as regras você tem que jogar basquetebol com uma bola de verdade Eu achei que piratas não jogavam com as regras Bem, mas isso não é divertido Talvez devêssemos brincar com as regras, Pirata Maurício Talvez trapacear não seja divertido Hum, tá bom, pode ser Isso aí Eu gosto de basquetebol Olha Morpho, essa girafa acabou de chegar ao zoológico Precisamos construir uma casa pra ela Morpho em uma serra Vamos começar Morpho em um martelo Ótimo! Uh, em cima Morpho agora em um helicóptero Morpho em um helicóptero Vamos colocar em cima, Morpho É! Agora Morpho em um caminhão caçamba Vamos para o zoológico Vamos para o zoológico Morpho em um helicóptero Olha, cuidado Morpho Olha, cuidado Morpho Morpho em um helicóptero Morpho em um helicóptero Morpho em um helicóptero Aqui está ótimo Bom trabalho Morpho Morpho em um helicóptero Morpho em um helicóptero Uau! Olha! Mila e Morpho Lá está sua casa! Ótimo! Vamos nessa! Ah, não! Tem animais na sua casa! Pobre girafa! Onde o Morpho está indo? Ele está construindo alguma coisa! Êêê! Êêê! Tadá! Êêê! Uma casa para a raposa, o gato e o passarinho! E a girafa! Viva! Viva!